Olá amigos da 12 It's Brasil, trazendo hoje aqui para vocês, Dana Summer, This Time I Know It's For Real. Disco novíssimo, novíssimo, capa igual as outras prançagens, sendo que essa prançagem aqui é diferente. Disco em 45 RPM, recém-chegado na 12 It's Brasil, novinho para sua coleção. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri